... Coitazinhos... Ohpá, a bela enchevoita! Bela enchevoita! A goita de César, a goita de Coelho... oi desce isso é um ostro tão feio é só um cheiro oi desce isso é que me matei oito oito virão em grão a galinha em esporra ok vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá Bem-vindo, 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 fazia mais, hein? Oita seja, rapaz, isso é um acertão de peixe! Oh, velho, 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 velho. Opa, isso é um acertão de peixe, são disparados, o olho e o sorso, também aqui com um arrasta-vá. P.K. do chato, velho, velho, velho? Opa, voa!